Olá pessoal, tudo bom? Sou o Lucas, consultor imobiliário Cirela. Estou trazendo vocês para conhecer aqui o decorado de 42 metros quadrados aqui do Botanique Campo Belo. Dá uma olhadinha como ficou essa unidade decorada, olha isso. Você está vendo aqui, aqui você tem a cozinha com o detalhe, tem uma janela em cima da cozinha, iluminação natural sobre a pia. Olha como ficou, fogão de indução, o forno, esse espaço todo. Isso aqui tem 42 metros quadrados, olha como ficou. Ali a geladeira está embutida, para vocês verem isso aqui. Ah, é 42 metros, é, é 42 metros, mas dá uma olhada como ficou esse espaço com um dormitório. Isso aqui é a cozinha. Aí aqui, a gente vem com essa bancada, mesa, mais um espacinho da sala, que se você quiser fazer até um outro dormitório, dá. Olha a amplitude da janela. Projeto muito legal. Mais uma varanda, ponto do ar-condicionado, a TV rolando aqui. Olha aqui, olha, está vendo? Esse é o de 42 metros quadrados do Botanique, olha. Você está vendo aqui toda essa estrutura como ficou. Está vendo? Vou mostrar para vocês agora o dormitório. Olha, a varanda e aqui o dormitório. Olha esse espaço. Dá uma olhada, olha. Como ficou isso aqui. Ainda tem esse charme dessa... Olha que legal. Bacana, né? Olha lá. Ali o guarda-roupa. Está em L, né? Também tem ponto para o ar-condicionado aqui. Olha. A janela bem ampla, com bandeira. Está vendo? E aqui a gente vai para o banheiro desse apartamento de 42 metros quadrados aqui, no Botanique, Campo Belo, na Domingos Lopes 155. É o lançamento da Cirela. Fruto bem legal para morar ou mesmo investir, olha. Está vendo? Espaço que você tem. Box. 42 metros quadrados. Tem piscina, academia. Bem legal isso aqui. Quer conhecer mais sobre esse produto? Saber mais valores e investir? Entre em contato comigo. Meu nome é Lucas. Sou consultor imobiliário Cirela. Meu telefone é 9-811-7665. E eu aguardo o seu contato.